A CIDADE NO BRASIL 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 A reação de um pardo ou uso de ordem é feito pelo Senhor Bispo através de um documento que se chama Provisão de Pardo Vamos ouvir a leitura deste documento Amém Por mercê de Deus e da fé apostólica aos que virem esta provisão Saudação do Senhor Risando atender as necessidades espirituais da população residente dentro dos limites da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora em Americana São Paulo tem como atender adequadamente aos fiéis das comunidades cristãs que constituem a referida paróquia e após ouvir o nosso conselho em escopal a vermos por bem nomear como de fato nomeamos o reverendismo Padre Diego Fabio Lirio para a função de pargo da referida paróquia Concedemos ao novo pargo no exercício deste munos pastoral as faculdades especiais que lhe são atribuídas pelo Código de Direito Canónimo Canos 519, 521, 526, 528, 529 e 530 com autorização ordinária os documentos do Magistério e as diretrizes pastorais da Deuseste muito confiamos no reverendismo Padre Diego Fabio Menil em seu pastoreio tanto pelas virtudes que possui com seu espírito apostólico entregando-lhe com alegria uma porção do nosso rebanho a ele desejamos e desejamos feliz desempenho pastoral à frente desta comunidade paroquial Recomendamos vivamente aos fiéis da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora em Americana que acolha com carinho em seu novo parque colaborando com ele nas atividades pastorais em outros trabalhos da paróquia confiamos com o novo parque a proteção de Nossa Senhora das dores padroeira da Deuseste para que ela interceda junto ao seu filho Cristo pastor pelo êxito de sua permanência e ação pastoral nesta paróquia esta provisão é por tempo indeterminado se não mandarmos o contrário ele deverá ser ladrada no minuto um da paróquia ao reverendismo Padre Diego Fabiano Comeriu ao tom fiel que vem hoje é confiado que a todos os presentes concedemos nossa benção apostólica dado e passado em nossa cura diocesana aos 1º de fevereiro de 2018 sob sinal e sede de nossa chancelaria acima Domílcio Dias de Oliveira nosso Bispo Deus Cezano e também Padre Márcio Antônio Capano chanceler do Bispo do Bispo que nós somos em pé neste momento vamos pedir perdão a Deus de nossas faltas para participar dignamente desses santos mistérios cantemos ou gritando pelo nome do Senhor do Bispo do Bispo do Bispo do Bispo do Bispo em 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 Senhor que vieste salvar os corações arrependidos em Em divindade de vós Cristo, que viesse chamar os pecadores Em divindade de vós Cristo, que viesse chamar os pecadores Senhor, intercedeis por nós junto do Pai Em divindade de vós Simbito eu ... Viesse członcos Deus sirve, tendo o reality de a compaixão de nós perdoe os nossos pecados e se mandou-nos a vida eterna glorificamos o Deus da vida cantando Glória a Deus nos órgãos céus paz na terra aos seus amados a vós do bom rei celeste os que foram libertados a vós do bom rei celeste os que foram libertados Deus e Pai nós nos movamos adoramos bendizemos damos glória ao nosso nome nossos glórias agradecemos damos glória ao nosso nome nossos glórias agradecemos venha a nós o Jesus Cristo o origen e tudo o mar nós de Deus for reino santo nossas culpas dentro do ar nós de Deus for reino santo nossas culpas dentro do ar nos nossos glória nos santos e tudo o mar como um nosso intercessor acolhem nossos pedidos abenem nosso clamor acolhem nossos pedidos abenem Amém. 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 Leitura do livro de Jó. Jó diz, não é acaso uma luta à vida do homem sobre a terra? Seus dias não são como dias de um mercenário? Como um escravo suspira pela sombra, como um assalariado aguarda sua vaga, assim que ele, por ganho, meses de decepção. E recuperam-me noites de sofrimento. Se me deito, penso. Quando poderei levantar-me? E ao amanhecer, espero novamente a tarde e me encho de sofrimentos até o anoitecer. Meus dias correm mais rápido do que a lançadeira do tear. E se consomem sem esperança. Lembra-te de que minha vida é apenas um sopro e meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém. 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 Palavra do Senhor. Graças a Deus. É dever do novo páramos anunciar com ardor a Sagrada Palavra de Deus. Por isso, neste momento, Ele receberá o Livro dos Evangelhos das mãos de nosso risco. De pé, acolhamos o Santo Livro. A palavra do Senhor quando chegou, desinstalou meu coração. Ao chegar, desafiou-me a existir, ou a resposta de sim ou não. É fácil dizer sim, é fácil dizer não, mas dói depois do sim e dói depois do não. A palavra do Senhor depois que ela passou. Nada mais será do jeito que já foi. A palavra do Senhor depois que ela passou. Nada mais será do jeito que já foi. Amém. 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 Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco! Ele está no meio de nós! Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a nós, Senhor! Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a ser filhos. A tarde, depois do coro do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabia quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi desar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos a outros lugares, às ardeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Aleluia! 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 Os presbíteos dos presbíteos, presbíteos dos 16 anos, a legação do primeiro conselho dos presbíteos da nossa presbíteca, do Padre Diego, amados irmãos e irmãs, de nosso Senhor Jesus Cristo, membros da sua comunidade, aqui desta paródia, também dos amigos e amigas que vieram de Nova Odessa e de outros lugares, também da Argentina, os familiares do Padre Diego. Ele teve a nossa alegria de estarmos juntos e de participar desta celebração, celebração em que nós sumimos, nesta paródia, que dizia, com o trabalho do serviço do povo presbíteo, no Padre Diego, que chega até nós. Lemos as leituras que nós ouvimos também neste domingo, que no domingo é comum, onde Jesus Cristo vem para trazer a vida plena para todos, onde Jesus Cristo cura as pessoas e diversas doenças. Vamos lembrar também que estamos no tempo comum, é comum esse tempo onde nós vamos descobrir Cristo Jesus presente na história da humanidade, e ao mesmo tempo em sua passagem, como uma catequese também na vida da comunidade, que também nos ensina a também caminharmos no caminho do Senhor. Cristo Jesus nos aponta para Deus Pai, Deus Pai que vem em nosso auxílio, em nossa condição, que é necessário que nós possamos, assim também temos esse espírito de anunciadores da Palavra de Deus, assim como Cristo nos pede também nesta leitura do Evangelho a todos os seus discípulos e discípulos, a todos nós do mundo. Ouvimos o livro de Jó, a primeira leitura, que mostra que Deus se preocupa também com o sofrimento humano, embora Deus permita o sofrimento a Jó, Deus não o abandona, Deus acompanha a sua dor e o seu sofrimento. Muitas dores e desgraças feridas a Deus foi a vida de Jó e a sua família, ou com a solidariedade das pessoas, das pessoas, dos amigos, parecia que Deus estava para calar, nada fazia. E diante de tanta dor, é preciso ser perseverante, é preciso ser persistente. Claro que Jó procurou, onde é que Deus estava? Ele se pergunta no sentido, que sentido tem a vida para aqueles que sofrem, para os sofridores, nós podíamos perguntar para os sofridores de hoje, a vida se tornou um trabalho pesado, uma espécie de serviço forçado, no qual todos desfrutam seus resultados. E é como o trabalho do mercenário, como alguém se supone em risco, a própria vida, para salvar os outros. E a pergunta que vem na leitura, se não me contas, como por mim o sofrimento, se não há esperança e felicidade, seria melhor desejar a morte? Essas respostas não sendo respondidas também na leitura, diante do sofrimento, é necessário descobrir o rosto, misericordioso de Deus. Em outras palavras, não nos abatermos diante da dor, dos sofrimentos, da doença, da desgraça, que, por dentro do que passe pela nossa vida, vamos aprender de Jó, a sermos persistentes, a confiarmos na bondade de Deus. Assim, Ele vai para o fim da sua vida, receber tudo de volta, saúde, e assim, o bem, e o certo, aquilo justamente com que Ele foi fiel a Deus. O canto do Salmo 146, mostra a fidelidade de Deus, agindo na história. Deus age na história, para salvar a todos aqueles que estão ao meio, libertando-os de suas necessidades. A segunda leitura da Carta aos Coríntios, mostra a imagem de fortes e fracos da fé. Os fortes diziam que podiam comer as carnes sacrificadas aos rígados, sem comer a idolatria. Paulo acaba acordando com eles, mas a sua preocupação é com os fracos. Diante disso, poderia perder a fé, isto é, aqueles que estavam ligados ao judaísmo, aqueles convertidos, os judeus convertidos, que estão os convertidos, e Ele vai lembrar os fortes, não perdem a sua liberdade, nem se dos fracos, se eles têm de fazer o que prezem. Portanto, nesta bonita passagem, de São Paulo como evangelizador, Ele nos aponta para Jesus Cristo, que assumiu plenamente a história humana. Por isso, ele diz essa frase, nós devemos guardar no nosso coração, para os bons fracos, ele fiz fraco, para ganhar os fracos. E para todos, eu me fiz, para certamente salvar alguns, por causa do evangelho, eu faço tudo, para lerem me tornar participante. O que significa, dizer que São Paulo tenta compreender, também, a dimensão cultural, existente, um determinado povo, para que a fé pudesse, perdurar, persistir, Jesus pudesse abraçar a fé em Cristo. E o São Paulo e o Evangelho de hoje, Jesus se desborda na sinagoga, da sinagoga Casa de Simão de André. Aí nós temos a oposição de Casa de Sinagoga também, em Casa de Sentia bem, com as palavras. Na sinagoga, Jesus Cristo vai enfrentar conflitos, culminando na decretação da morte de Jesus, por parte das lideranças, dos fariseus e dos judeus. A sogra do Pedro está em cama, com o pé, e nós ouvimos, que no tempo acreditá-las, e que a fé tinha origem demoníaca. Marcos, São Marcos, também mostra, pregando, na sua pregação, na sua orientação, Jesus que ajuda uma mulher a se levantar, pegando-a na sua mão. Nessa cena, também o Evangelho nos mostra, que é necessário ajudar as pessoas, a atitude de Jesus, de pegar na mão, levantar, ir ao encontro, curar, mora, que, esse é o desejo de Deus, e todos venham a vida da mão. Por isso, a fé nem a deixou de Evangelista, no capítulo 1, versículo 31, e ela se coloca em pé, no que vai ser Deus. Jesus, portanto, é este que liberta, salva, as pessoas, e ao mesmo tempo, se coloca a serviço, do Libertador. e o modo como Jesus age, é simples, como Jesus agia, estando próximo das pessoas, trocando as pessoas, pegando-os na mão, ajudando as pessoas, a se libertarem de todos os mares, ajudando a sogra de Pedro, como quem nos chama Evangelho, Jesus nos ensina, a importância do serviço, de nós em mãos. Toda a cidade, está reunida, na frente da casa de Simão, também trazem, todos os doentes, vários, como alguns, consumidos pelo demônio, que Jesus Cristo, passe por ano. As pessoas, as imperdidades, precisamos também, dos demônios, como vimos, no versículo 24. Retorno, portanto, aqui em São Marcos, o tema do batismo de Jesus, Jesus Cristo, que trouxe a vida plena, e ao mesmo tempo, que carrega as doenças e as imperdidades da humanidade, Ele é o crucificado, e o ressuscitado, ao mesmo tempo, que vai crescendo os mares, que vai crescendo os demônios, e o resultado disso, qual é? A tesão das pessoas, que deixam tudo para seguir Jesus, e se tornam discípulos, discípulos de Jesus Cristo. As leituras nos mostram, a questão da dor, do sofrimento, muitas vezes, o sofrimento inocente, do drama, que muitas pessoas, se empreendam na história, quais razões, para o sofrimento, de uma criança, de uma pessoa boa, justa, por que é que alguém, de algumas vidas, que estão marcadas, por um sofrimento atroz, e sem esperança, não é que Deus, tão bom, cheio de amor, preocupado, com a felicidade, com seus filhos e filhos, pode deixar isso acontecer, o sofrimento humano, a única resposta, honesta, é dizer, é que não temos, uma resposta clara, diante disso, diante dessa questão, e o autor, do livro de Jó, nos faz essa recordação, mostra, nossa pequenez, nossos limites, e ao mesmo tempo, a nossa finitude, como o povo diz, ninguém fica com a semente, não é verdade, é uma frase, bastante conhecida por nós, é necessária, que nessa vida, nos caminhos dessa vida, busquemos, um plano de Deus, e um projeto de Deus, é claro, que Deus tem sempre, algo, a ensinar, para nós, também, no momento, da dor, e no sofrimento, todos nós, já passamos por isso, nós sabemos disso também, nós temos intenções, para nos dar, assim como teve, para Jó, com o povo, diante de todas as coisas, tantas coisas, que não fazem sentido, do ponto de vista humano, e lógico, resta-nos, fazer o que Jó fez, confiar no amor, e na vontade, do nosso Deus, e perdendo-nos, confiantemente, nas suas mãos, não é? lutando na atitude, da palavra de Deus, hoje, é essa atitude, de que nós, devemos sempre, nos colocarmos, diante de Deus, e ao mesmo tempo, procurar, descobrir, a face de Deus, também, naqueles, que, passam por dificuldades, e sofrimentos, as nossas pastorais, são exemplos disso, quando nós, entramos na pastoral da criança, pastoral da pessoa idosa, a juventude, e outros trabalhos, né, as trocas e vivos, a visitação das famílias, né, procurar descobrir o custo do irmão, aquela pessoa que, muitas vezes, está longe, ou desconhecida, ou não atendida, fazendo com que essas pessoas, sejam colocadas, no centro, não é, a nossa catequese, com crianças, com deficientes, ela, sempre, nos traz aquela imagem, de Jesus, que, como criança, com o filho, ou com o deficiente, no meio, então, justamente, essas pessoas, que nós devemos fazer, que, tenham, desde vós, participação, na nossa família, na comunidade, em todos os lugares, em todos os espaços, do mundo, então, esse é o desejo de todos, e que, claro, nossas pastorais, movimentos e serviços, possam olhar, com carinho, para todas as necessidades, que nós temos, de vivermos assim, portanto, celebrando a Eucaristia, nós queremos trazer, sobre a parte de Jesus, a sofrimento, do nosso povo, e ao mesmo tempo, aquilo que, a palavra de Jesus indica, que as pessoas, descubram, o gosto, e o misericórdio, de Deus, diante da dor, e o sofrimento, a nossa comunidade, também, residida por Cristo e Sal, sobre seu olhar, sobre sua vigilância, Deus está conosco, não é? Nós rezamos, Ele está no meio de nós, portanto, nós não estamos sozinhos, somos uma igreja viva, amparada por Deus, e estamos a vencer de Deus, o Senhor Deus cuida de nós, afinal, diante de tantas distâncias, que Jesus percorreu, para pregar na sinagoga, nas ruas, nas praças, nos santos e remônimos, levando saúde, para todos, em toda a região, da Catéia, da Judéia, etc., da Salmaria, mostra, que é necessário, também nós, nos colocarmos, a serviço do Evangelho, a serviço do Reino, em todos os lugares, na terra, que temos a ser, quem é fiel, que participa, nesta celebração, nesta oração, deve aprender, um jovem, esta condição, que Ele nos mostrou, de confiarmos, na maldade, misericórdia, de Deus, ao mesmo tempo, do salmista, que reconhece, dEle, o Senhor, o Salvador, e conforma, os orações, despedaçados, e sofridos, e chama, cada um, cada uma, pelo nome, cada pessoa, do nome, Deus está, sempre conosco, nos fortalecendo, e nos acompanhando, a palavra, do Senhor, o Padre, que o Senhor, aqui, nesta comunidade, o pastor miseroso, junto, aqui, com seus irmãos e irmãs, você, certamente, já teve alguns poucos dias aqui, reconhece algumas pessoas, que você possa, e o coração de Jesus Cristo, o coração amoroso, o misericórdia, também, junto a sua comunidade, portanto, peço todo o seu desejo pastoral, para, essa comunidade, dizer aos membros, aqui, da nossa, auxiliadora, das comunidades, que possa, acolher, o Padre Diego, ganha, novas famílias, de dentro, então, que a, vossa casa, seja, também, a casa do Padre Diego, que possa, estar junto de vocês, e, se bem, acolhido, bem, recebido, e, ao mesmo tempo, se colocando, a serviço dos membros, particularmente, as lideranças, aqui, desta paróquia, para, 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 o Padre Diego, ajudando aí, tudo aquilo que for necessário, aos patos, aqui, na região, sul, na América, Odessa, americana, eu peço, todo o carinho especial, para, ajudar o Padre Diego, também, no seu trabalho, na missão, de poder, e, agilizar, eu tenho certeza, que, vocês, podem, poderá, ocupar, com ele, e, vocês, também, para, crescer, sempre, mais, a fé, a generosidade, eu peço, sempre, o seu serviço, ministerial, do Padre Diego, aqui, nesta região, tá bom, é importante, nos trabalhos, que vocês, tem, em comum, nas funções, e, na ajuda, vocês, vão, prestar, em todos os lugares, que, possam, acolhar, também, e, possam, apontar, com ele, também, nas suas paródias, aqui, profissionais, tá bom, que Deus, atalheça o Senhor, e, e, que, o Senhor, seja, muito feliz, aqui, na cidade, americana, né, na pessoa, do Padre Diego, para descer, também, na facadinha, o amor, nos quadros, da anciã, sempre tiveram, para, com o Padre Diego, né, com esse vídeo, com experiência, também, que ele vai fazer, nós, possamos contar, com vocês, e, também, com a Nossa Senhora, da Tia, do Padre Diego, do seu Instituto, e, de Nossa Senhora, do César, também, para acompanhá-lo, se for necessário, bom, e, dizer, a mamãe, a tia, né, do Padre Diego, que, que, é da Argentina, que vai estar, bem recebido, bem acolhido, um pouco de americano, um pouco muito bom, acolhedor, vocês podem voltar, para a Argentina, tranquilos, né, estará, em casa, bem acolhido, bem recebido, né, também, lá, no Extra Casa, e, em sua casa, da portão, na Casa do Padre, na Casa de vocês, também, sempre que vocês, puderem vir, serão, bem-vindos, aqui, na Americana, aqui, na comunidade, Nossa Senhora, Senadora, dessa querida cidade, da América, que Deus abençoe, a todos nós, e fortalece, e nos parte sempre, os santos, do Padre, nos desta paróquia, possam acompanhar, o Padre, e todos vocês, nas suas comunidades, aqui, desta paróquia, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, seja louvado. Neste momento, o Padre Diego, o fará a renovação, de suas promessas, sacerdotais, ele será interrogado, publicamente, para manifestar, sua disposição, de cooperar, com o Senhor, trabalhando, em comunhão, com ele, e cuidando, com zelo, da paróquia, que lhe será entregue. Então nós podemos, ir a sentar, nos acompanhar, com muita devoção, para ver esse momento, por isso, para o dia. Pílio, para isso, um dia de um pouco, que será entregue, seus cuidados, renova o propósito, prometente, na coordenação, do Piterão. Quero se desempenhar, sempre, o teu cargo, e o fiel cooperador, o órgão de sua palma, assentando, o demônio, o Senhor, o subjetivo, santo, o Espírito, santo. Quero. Queres celebrar, com devoção e fidelidade, os mistérios de Cristo, para o amor e glória de Deus, e santificação, do povo cristão, segundo a predição da igreja? Quero. Queres unir-te cada vez mais, ao Cristo, somos sacerdórios, e se entregou ao Pai, e formou a ser, como bem consagrado a Deus, para a salvação dos homens? Quero. Queres, com dignidade e sabedoria, e o cempear, inserido ao Palavra, o domando hoje é destinado, a verbo apólica. Quero com a graça de Deus. Amém. Amém. Conforme determina a disciplina da igreja, o fiel chamado a exercer o cargo, em nome da igreja, deve emitir a profissão de fé, segundo a fórmula aprovada pela fé da igreja. Amém. Padre Diego Fabiano de Niu, creio fielmente e professo todas e cada uma das verdades contidas no símbolo da fé. A saber, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Porém, todas as coisas vão feitas, e por nós, homem, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sobrevou seu Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, conforme as Espírituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo, a repetir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá um fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e do Filho, e adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, uma santa católica e apostólica, progresso ao seu batismo, para a demissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos, e a vida do mundo, que há de vir. Amém. Confirme, e também creio, em tudo o que na palavra de Deus, escrita ou transmitida, se contém, e que é proposto, como divinamente revelado, e de fé pela Igreja, quer, em solene definição, quer, pelo Magistério, ordenar ordinário e universal. Firmemente, também, amorio e quarto, todas e cada uma das afirmações, que são propostas definitivamente, pela mesma Igreja, a respeito da doutrina, sobre a fé e os costumes. Enfim, presto minha adesão, como religioso acatamento de vontade, e inteligência, às doutrinas enunciadas, quer pelo Romano Montifice, quer pelo Correio dos Bismos, ao exercer o Magistério e ao Técnico, ainda que não sejam proclamadas, por ato definitivo. o comandante, e cinza, ainda que não sejam proclamadas, porque o comandante, o comandante, o comandante, E da igreja, amarelo antes, comandante, que é um excelente, o comandante, e um excelente protesto, e eu quieto alto, Agora, o novo quadro receberá oficinos para bem desempenhar a sua missão nesta parola. O novo marco recebe a escola, símbolo de seu serviço sacerdotal. Lince de és, desde o teu nascimento Todas as honras pertencem a ti Eu te gerirei Desde a hora O Senhor jurou E não desprendi mais Tu, tu és sacerdote pra sempre Tu és sacerdote pra sempre Ser o homem de meu misericórdia E não desprendi mais Jesus preside a comunidade O bispo preside toda a diocese E o quadro, em nome do bispo e de Jesus Preside a comunidade paloquial A sede da presidência A sede da presidência é entregue ao ponto quadro De onde ele nos ensinará e nos conduzirá A sede da presidência Saudamos com alegria O nosso novo barco O novo barco recebe a chave da igreja casa de Deus e nossa, para que tome consciência do cuidado que deverá ter com este templo material, síndrome da igreja, viva, que deverá edificar. Igreja Santa, dentro do Senhor, glória a Ti, Igreja Santa, ó cidade, nos estamos, que meus filhos hoje e sempre vivam todos, ó irmãs. Igreja Santa, dentro do Senhor, glória a Ti. A vida dos fiéis é alimentada e sustentada pela Eucaristia. Por isso, o novo barco recebe a chave do Sacrado. Indo até a Cabela do Santíssimo, ele o abre fazendo uma breve oração. O desejo de meu orado, dando em paz o meu coração. O desejo de meu orado, o desejo de meu orado, Te vejo de meu orado, dando em paz o meu coração. O desejo de meu orado, oeledando em paz o seu amor em paz. que é a ponte de todo o curso da vida cristã, que é a linda milagre do povo de Deus e se concreta na condição do povo de Cristo. Por isso, darei um todo obrigado para que a Igreja seja o centro de toda a vida e ação natural e a vida dessa parola. A Igreja, 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 e o Departamento de Juízes, podemos ficar aqui neste momento. A Igreja, 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 a Igre Amém. Seja adorado e seja amado Nesta terra de Santa Cruz Seja adorado e seja amado Nesta terra de Santa Cruz Entre os ofícios do barco estão de administrar o batismo Fazendo das pessoas novos filhos de Deus Renascidos pela graça do Espírito Santo Amém. Amém. Regulho na água Regulho do Senhor Com bem do africano Eu vivo para o amor É orgulho da água, é orgulho do Senhor O rei do abrigado, eu vivo a uma cor O rei do abrigado, eu vivo a uma cor Uma das tarefas mais importantes do barco consiste em administrar o sacramento da penitência Por meio desse sacramento, realiza-se a reconciliação dos pecadores com Deus Diga, Senhor, o teu amor Fiel para sempre Que os inimigos não triunfem Sobre o corpo Jesus, a luz da sua Senhor Viva a tua sede O rei do abrigado, eu vivo a uma cor O rei do abrigado, eu vivo a uma cor O novo barco já fez a profissão de fé Base da missão que lhe foi confiado Agora, para o juramento da fidelidade Segundo a fórmula aprovada pela Santa Sé Eu, Padre Diego Fabiano de Lúcio, ao assumir o ofício de bálogo Prometo conservar sempre a comunhão com a Igreja da Torreia Crê em palavras por mim proferidas Crê em meu procedimento Com grande diligência e fidelidade Desempenharei os ofícios pelos quais estou ligado Em função da Igreja, tanto universal como particular Na qual, conforme as normas do direito Sou chamado a exercer meu ofício Ao desempenhar meu ofício Em nome da Igreja, me fui conferido Guardarei integralmente o depósito da fé Que com fidelidade Transmitirei e explicarei Quais ser doutrinas Portanto, contrárias a este depósito Serão por mim meditadas Hei de seguir e promover a disciplina comum de toda a Igreja E acatar a observância de todas as leis eclesiásticas Sobretudo aquelas que estão contidas no Código de Direito Canônico Com obediência cristã Seguirei o que declaram os Sagrados Pastores Como autênticos doutores e mestres da fé Ou que estabelecem como orientadores da Igreja E prestarei realmente auxílio aos bispos diocesados Afim de que a ação apostólica A ser exercida em nome e por mandato da Igreja Se realiza em comunhão com a mesma Igreja Assim Deus me ajude E esses santos evangelhos te toco com as minhas mãos Americana, 4 de fevereiro de 2018 Em nome de toda a comunidade Dom Vilsoe entrega o documento de nomeação do novo Parque E agora o mesmo com um abraço Assim como todos os padres e teatros presentes Em nome de toda a Assembleia Eu entrego ao Pai do Diego A posição de parte da Parque da Pai do Salvador A Catedral Cidaduliana e Pai do Salvador A paz do Cristo esteja contigo O amor de Cristo nos sumiu Amém. 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 Pela igreja, chamada a viver a unidade, para que o exemplo do Pai seja mensageira do amor e da fraternidade em exemplos. Ave Deus, nosso Senhor. Pelo Padre Diego, para que, iluminado pela sabedoria do Evangelho e conduzido pelo Espírito Santo, seja canal de graça para o povo que o Senhor lhe confiou, reze-nos. Ave Deus, nosso Senhor. Pelos governantes de nossa cidade, para que sejam obedientes à vontade de Deus e adeptos aos anseios e necessidades da comunidade e reze-nos. Ave Deus, nosso Senhor. Pelas famílias cristãs, para que sejam fervorosas na fé e no serviço eclesiário, favorecendo deste modo o surgimento e desenvolvimento de novas vocações consagradas, recebemos. Ave Deus, nosso Senhor. Senhoras e Deus, alegria em nossa vida. Conceda-nos a graça do mesmo, nas dificuldades, sermos sempre alertas, testemunhas da nossa respeito. Por Jesus Cristo, vosso filho, na unidade e no Espírito Santo. Amém. Número 13 E nos revela então quem Ele é. O Espírito consta sobre mim, pois foi o meu Pai, Deus de amor que o cheiro enviou em mim. O Pai, Deus de Deus, me consagrou, cantou-me proclamar a boa norma. O Pai, Deus de Deus, me consagrou, cantou-me proclamar a boa norma. O Pai, Deus de Deus, me consagrou, cantou-me proclamar a boa norma. O Pai, Deus de Deus, me consagrou, cantou-me proclamar a boa norma. O Pai, Deus de Deus, me consagrou, cantou-me proclamar a boa norma. O Pai, Deus de Deus, me consagrou, cantou-me proclamar a boa norma. Jesus, dá o seu poder sacerdotal. O Pai, Deus de Deus, me consagrou, cantou-me proclamar a boa norma. Como instruiu Sobre o Santo Altar A ósseas a votar Que Ele instituiu O Pai fundiu E o Santo Santão Cantou-me cantar A Tua nova A própria Cegua Sofredor Anunciar A graça Que retoma O Cristo Vai assim a troca em Nazaré E você leva então quem Ele é O Espírito força sobre mim Pois foi o meu Pai Deus amou O meu Tio Ele ouve em mim O Pai O meu Tio Me consagrou Cantou-me E o meu Tio Para a tua Amor 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 Dó E o seu A sofreror Anunciar Amém. Concidei que tornei para nós o sacramento da vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, o nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor, nosso Deus, é o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, Jesus, se necessário, é o nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre em todo lugar, Senhor, como é santo, Deus eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a Vossa Palavra, Viva, na qual a toda criada, Ele é o nosso Salvador e Redentor. Ele é o homem concebido do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Ele vai lá cumprir a Vossa vontade, a vida do povo santo e o Vosso louvor. Ele vai lá cumprir a Vossa vontade, a vida do Senhor, e a vida do Senhor. O Deus do Santo se leva às sagrinhas e os santos proclamam Vossa glória. Concedem-nos também a Vossa Sociedade aos Seus louvores cantando a uma salvação. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, O céu e a terra proclamam a Vossa glória. O Senhor e a terra proclamam a Vossa glória. O Senhor, Santo, 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 Santo. Santo, Santo Senhor, meu universo Santo, 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 Santo Senhor Santo, Santo Senhor Santo, Santo Senhor Santificai nossa oferenda, ó Senhor Santificai nossa oferenda, ó Senhor estando para ser entregue abraçando a primeira paixão e o bom pão e o graças do partido eu e os seus discípulos dizendo tomai todos e comem isto é o meu corpo que será entregue por vós do mesmo modo que na sede tomou o cálice em suas mãos o graças novamente eu e os seus discípulos dizendo tomai todos e bebê este é o cálice do meu sangue o sangue da nova eterna aliança será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados fazei isto em memória de mim eis o mistério da fé anuncia ao Senhor a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição vinde 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 Senhor Jesus Senhor Senhor pois agora na morte e respeitando o vosso fim nós oferecemos o amarelo quando a mim o cálice da salvação agradecemos porque nos tornaram se dignos de estar aqui na vossa presença e por ser recebem recebem ó Senhor a nossa oferta recebem ó Senhor a nossa oferta nós vos suplicamos que participamos do corpo e sangue do Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo no nosso acordo fazei de nós um só corpo e um só Espírito fazei de nós um só corpo e um só Espírito lembrai-nos ó Pai da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro que ela cresça na caridade com o Papa Francisco com o nosso Bispo Wilson e todos os ministros do vosso povo lembrai-nos lembrai-nos ó Pai da vossa igreja lembrai-nos ó Pai da vossa igreja lembrai-nos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da missão e de todos os que partiram desta vida acolhemos junto a nós na luz da vossa lembrai-nos ó Pai dos nossos filhos lembrai-nos ó Pai dos nossos filhos em um fim nós os pedimos tem de penale de todos nós dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria Mãe de Deus São José seu esposo com os santos apóstolos todos os que nesse mundo vos serviram afim de vos louvarmos e glorificarmos pois Jesus concedê-nos o convívio dos eleitos concedê-nos o convívio dos eleitos crescendo Cristo ao Pai com a nossa vida com a vida das comunidades particularmente aqui nesta paróquia vamos estender nossas mãos para o altar por Cristo com Cristo e em Cristo a voz Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo toda honra e toda glória agora e para sempre Amém 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 Com grande amor e confiança rezemos como nosso Senhor Jesus nos ensina Pai nosso que estás nos céus Santo e grado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa bondade Assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos haio hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas me trai-nos no mal E graças a todos os humanos que são bailados hoje e sempre a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre vivos do pecado e dos perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vida do Cristo Salvador Vossa é o reino O poder e a glória vai aparecer O Senhor diz que se as vossas apostas Eu vos deixe a paz e vos domine a paz Domorei os nossos pecados Nós amei a gente na vossa igreja Segundo o vosso desejo a paz Que a vida de vossa é Deus No Pai, Espírito Santo Quase o Senhor esteja sempre convosco O Senhor esteja sempre convosco O Senhor esteja sempre convosco Vem de Piedade Vem de piedade, piedade de nós Por meio de Deus que tiras o pecado do mundo Vem de piedade, piedade de nós Vem de piedade, piedade de nós Por meio de Deus que tiras o pecado Pai-nos a paz, a vossa paz, a vossa paz Pai-nos a paz, a vossa paz, a vossa paz Sou o convívio que desceu do céu Sou o convívio que desceu do céu Sou o convívio que desceu a liberar eternamente Eis o poder de Deus que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digna De nem creio sem minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo Salve o sangue de Jesus Amém Número 16 Amém 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 Este é o prazo do céu do cordeiro, e nossa igreja é a esposa feliz, teu amor primeiro. Tu és Jesus, sacerdote, cordeiro e colado, também somos fortes, sacerdotes. Ó bem amado, sacerdote da nova criança, edificas a igreja de novo, perpetuas, louvar tua cruz, alimentas o amor do teu fogo. Corações não repletos de graça, és Senhor de vitórias futuras, o meu servo dirige ao teu Pai, fonte de água pura. Tu és Jesus, sacerdote, cordeiro e colado, também somos fortes, sacerdotes. Corações não repleto, também somos fortes, sacerdotes. Tu és Jesus, sacerdote, cordeiro e colado, também somos fortes, sacerdotes. Corações não repleto, 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 também somos fortes, sacerdotes. Os fortes, sacerdotes, Obre e a Amado. Sacerdote da nova aliança, Redifintas a igreja de novo, Perfeito as mãos da tua cruz, Alimentas o amor do teu povo, Corações são refletos de graça, É Senhor de vitórias futuras, O meio certo de ir até o Pai, Ponte de água pura. Tu és Jesus, Sacerdote, corbeiro e molado, Também somos fortes, sacerdotes, Obre e a Amado. Com o pastor que prefere servir, E disseste, não vim ser servido, Tu quiseste buscar e salvar, Todo aquele que estava perdido, Frente ao rumbo que rouba e dispersa, Dás a vida com suas orelhas, Por tua voz te conhece a teu Pai, Com quem te assemelhas. Tu és Jesus, Sacerdote, corbeiro e molado, Também somos fortes, sacerdotes, Ó rei amado, Ó rei amado, Oremos, Ó rei amado, Oremos, Ó Deus, nós quisermos que participássemos do mesmo pão e do mesmo cálice. Fazemos de vida e tomamos unidos em Cristo. Que tenhamos alegre e produtimos os frutos para a salvação do mundo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Ata-me vossa e o pago Diego Flávia. Paróquia Nossa Senhora Alcineadora, cidade americana São Paulo. Salvação, paz e bênção do Senhor. Aperto que aos quatro dias do mês de fevereiro de 2018, na Igreja Matriz, Nossa Senhora Alcineadora, cidade americana São Paulo, às 9 horas e 30 minutos, em missa presidida pelo Excelentíssimo, Reverendíssimo, Reverendíssimo Dom Wilson Dias de Oliveira, Bispo de Ocesano de Vimeira, celebrado pelos presentes, com a presença e participação de religiosos, viátricos, seminaristas e grande condição do povo de Deus, foi empossado como pago dessa referida Igreja Paloquial, o Reverendíssimo Senhor, Padre Diego Fábio Humaneuco. A celebração foi abrilhada com a participação de fiéis vingos de várias cidades e comunidades. O Senhor Bispo chamou a atenção das responsabilidades do novo pago, bem como pediu ao mesmo um grande zelo pastoral. Ao povo de referida paróquia, o Senhor Bispo solicitou o apoio do mesmo ao novo pago, bem como um crescimento e ator pastoral em comunhão com a diocese em inimigo. Após a leitura da provisão de paróquia, da profissão de fé, juramento de fidelidade, seguiu-se a celebração com a apresentação dos símbolos que envolverão a vida do novo pago. Antes da bênção e depois da fala de vários presentes, o novo pago agradeceu a todos pelo carinho e a presença. Americana, 4 de fevereiro de 2018. Sendo as assinaturas, o excelentíssimo e revendidíssimo Bispo de Ocesão, do Wilson Piafio Oliveira, do novo pago, dos padres que armam o presente, leitos representantes da comunidade. Aplausos. 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 Obrigado. Padre Diego sabe que nosso povo é sofrido, nosso povo sofre, mas segundo o Evangelho de hoje, e segundo os finais que foi entrado no reino de tua posse, nós ministros da Igreja temos as chaves de consolar, propadecer e amparar o povo de Deus com os sacramentos. Então em nome dos padres da região sul, acolhem o nosso meio, contem com nossa ajuda, com nosso apoio, com nossas relações e também cantamos com o teu ministério, com o seu serviço nesta corrupção do povo de Deus, nesta paróquia. Seja bem-vindo, Deus abençoe também o ministério e seja fecundo na unção e na graça de Deus para consolar e fortalecer o nosso povo. Bem-vindo, Deus abençoe. Um, por favor. A poucos dias Fizemos nossa despedida Lá na paróquia De Santo José Fim da Baquita De onde vêm Carinhosamente Representados Queremos agradecer Pelos anos que passasse conosco E por tanta Dedicação Irmãos em Cristo Hoje celebramos A missa de posse Entregamos a vocês Esse padre amigo Sincero Que tem um coração amor Cheio de amor Então O apoio E recebo o comunho carinho Oferme O amor mais sincero O sorriso mais puro E o olhar mais fraterno Cuidem bem dele Recem sempre Por ele Com ele Pela nova missão Que está assumindo Pelo seu nome sacerdotal Acorda Fervorosamente Ele deixou Tanta coisa Para ser padre Sua Argentina Por exemplo Deixou muitas coisas Para viver Servir Servir E ser exemplo De Cristo Irmãos Que Deus Que Deus abençoe Que Deus abençoe a todos nós Que saibam valorizar o sacerdote Que recebem hoje A você padre Diego Eu novamente Muito obrigado Pelos ensinamentos Pelas orações Pelas orações Pós-comunhão Que tocam o mais Do fundo Dos nossos orações E Maria Nossa amezinha Que interceda sempre por nós Nos protegendo Nos guiando Estaremos sempre juntos Em oração E jamais esqueceremos Do nosso Querido Padre Diego Reze por nós Rezaremos sempre Por você Grande abraço Toda parolha Santa Josefina Varquina Aplausos Querido Padre Diego Nós Leigos e leigas Na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora Com grande alegria O acolhemos Como nosso Novo Parco Mas principalmente Como nosso Irmão de Caminhada Que a sua presença Entre nós Seja um tempo Precioso De aprendizado De trocas De experiências De descobertas De fazer amizades Mas acima de tudo Que juntos Nós possamos Trabalhar Pela grande missão Que Deus confiou A cada um de nós Que é a construção Do seu reino de amor No nosso mundo Queremos que o Senhor Se sinta Verdadeiramente Acolhido Entre as nossas Comunidades Santa Maria Mazarelo Nossa Senhora Aparecida São José Com a gente O Senhor Tem um povo Que te ama Muito E te acolhe Com muita carinho Por isso Nós leigos e leitas Da nossa paróquia Pedimos A nossa mãe Tão querida Maria Santíssima Que o cubra Sempre com a sua Materna intercessão Que ela te fortaleça Na missão Te conserve Na alegria Do discipulado E te mantenha E te mantenha firme Naquilo que é o Essencial da missão Sacerdotal E por isso A ela Nós De nossa paróquia Invocamos Na nossa oração Pela sua vida Dizendo Todos juntos Ave Maria Cheia de graça Senhor É composto Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso Bem de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Criadores Agora E na hora De nossa morte Amém Que Nossa Senhora Auxiliadora E todos os nossos Padreiros Abençoe o Senhor Na sua caminhada Com a gente Seja bem-vindo Padre Tietro E agora A nossa paróquia Quer entregar Uma lembrança Do Senhor Agradecer também A presença De Dom Wilson Entre a gente Celebrando conosco Hoje Muito obrigado Obrigado a palavra que me vem em mente nesse momento é uma só e embora agora em janeiro já se completaram 18 anos que eu saí da Argentina a palavra que me vem é em espanhol e a palavra é gracias gracias traduzida ao português e graça e ao mesmo tempo obrigado em espanhol nós usamos a mesma palavra para esses dois significados precisamente porque agradecer porque dizer obrigado só pode ser uma graça então eu digo em bom tom nesse microfone que funciona bem obrigado obrigado a Deus que cuidou de tudo e preparou os caminhos para que este dia chegasse a si tão sereno e cheio de coisas boas obrigado obrigado ao nosso pai e pastor Dom Wilson que de fato foi para mim um pai e pastor realmente me acolheu desde a primeira conversa que nós tivemos me amparando com o verdadeiro ser paternal sou grato por tudo e ainda mais por ter me confiado estar dentro da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora obrigado aos canocianos aos padres aos irmãos a toda a família canociana que me formaram e fizeram de mim o que eu sou hoje agradeço o Padre Diabo em nome de todos os canocianos a toda a minha família agradeço a congregação por permitir que eu realize esta experiência obrigado ao meu povo tão lindo e no Valdeça de maneira especial da paróquia Santa Vaquita que me viu ser ordenado no Dom Wilson sete anos atrás e foi me modelando como padre ao longo destes anos minha gratidão a vocês é maior do que eu obrigado a minha família minha mãe que tinha aqui presente representado a todos ao meu pai que do céu me abençoa obrigado a todos os amigos aqui presentes de perto de longe os que vieram de Ribeirão Preto de Araras e claro de Nova Aldeça e de outros lugares vocês são a minha família do coração agora vocês meu povo amado desta paróquia que acabou de ser recolhada a vocês eu não vou dizer obrigado não a vocês eu vou dizer vamos trabalhar vamos continuar trabalhando vamos fazer acontecer o reino de Deus nos bairros que pertencem a esta paróquia vamos cuidar dos idosos dos doentes das famílias dos jovens das crianças vamos ser uma paróquia em saída como quer e tanto pede o Papa Francisco vocês tem uma linda história até aqui acabaram de celebrar 30 anos da criação ponhamos então o passado com gravidão e construamos juntos um futuro cheio de esperança agradeço também a presença da família salesiana o Padre Aramis representando os padres salesianos que fazem parte da história desta paróquia as irmãs salesianas que estão aqui presentes e que continuam a missão aqui na paróquia ponto e preciso da ajuda também de vocês com o auxílio e a proteção da Virgem Maria Nossa Mãe Santíssima a intercessão de São José e da Madre Maria Mazarelo vamos fazer Cristo mais conhecido e amado nesta porção do povo de Deus querido povo já amado quando Tom Wilson me comunicou qual seria a minha missão ele me disse Padre Diego você estará sobre os cuidados de Nossa Senhora de Nossa Mãe a sua paróquia será Nossa Senhora Auxiliadora e vou contar para vocês todas as coisas que vieram no meu coração nesse instante mas desde o primeiro momento eu me coloquei sobre a proteção de Maria Santíssima por isso que nesse dia tão especial hoje eu pedi para minha mãe para minha maizinha que está aqui presente que me ajudasse a oferecer este lindo buquê de flores a Maria Santíssima Nossa Mãe Auxiliadora para que ela continue cuidando de todos nós e nos incentivando a fazer tudo o que seu Filho Jesus nos diz obrigado obrigado a todos Auxiliadora Virgem formosa dos inferidos Mãe da de vossa Mãe Auxiliadora Mãe Auxiliadora Mãe Auxiliadora Mãe Auxiliadora Mãe Auxiliadora Mãe Auxiliadora agora e na hora de nossa morte Amém Eu queria avisar a todos no final da Santa Mista dirigir aqui na lateral para pegar um lanchinho e aguentar até a hora do almoço Isso Muito obrigado a equipe que preparou a celebração tanto a equipe de liturgia as crianças os ministros afinal todos aqueles que vão auxiliar e a equipe do lanche preparou o lanche também para todos nós para a nossa comunidade Que Deus abençoe a todos desde já O Senhor esteja composto Ele está no meio de nós Senhor nos abençoe o Senhor nos mostre e a sua paz Amém Pela intercessão de Nossa Senhora Nossa Senhora quando veio nesta palavra a paz e a bênção de Deus Todo-Poderoso do Pai do Filho do Espírito do Santo Amém Glorificai o Senhor com vossa vida e de paz que o Senhor nos abençoe Graças a Deus Vem bonita agora Viva o Padre Diego Viva 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 a nossa roca Viva 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 o povo meu Deus Viva 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 Santa Maquita Viva 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 esta comunidade Viva Viva Jesus Cristo Viva 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 Estarei com você e com a luz da missão.